Durante essa expedição técnica, que é o rali da safra, a gente não só avalia o milho, não. A gente também arruma tempo para dar uma olhadinha nas outras culturas, como as culturas de inverno. Já vimos a veia, que agora a gente vai ver a origem do pãozinho, que é o trigo. A gente observa que aqui ele já está entrando no estágio reprodutivo, está com a sanidade em dia. Agora, um outro ponto que a gente pode observar é que o espaçamento do trigo é um pouco mais estreito, enquanto o milho é de 45 a 90 cm de espaçamento na entrelinha, o trigo vai variar de 17 a 21. Por isso, você vê esse campo todo formadinho, bem bonito.